Olá, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui hoje nessa live para conversar com vocês, porque as minhas redes viraram um caos. Estou sob um intenso ataque dos bolsonaristas, inclusive eu queria agradecer, agradecer o 03, o 03 que faz as redes lá do Inominável, me retweetou o meu vídeo falando sobre um PL que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa relativo à educação financeira. E a partir do retweet do 03, obviamente que aquela legião de fanáticos vieram com tudo para as minhas redes sociais. E eu resolvi aproveitar, então, essa oportunidade de poder falar com tanta gente. Eu estou vendo que a live aqui já está bombando, já está entrando muitas pessoas, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da educação financeira. Mas, antes de falar da educação financeira propriamente dita, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a situação da educação no Rio Grande do Sul, porque nós temos uma situação extremamente complicada aqui. Bom, não só aqui, mas a pandemia acabou gerando uma situação muito difícil para os estudantes e para os professores e funcionários de escola. Tivemos números exorbitantes de evasão escolar, né? Muitos jovens não voltaram para a escola depois da pandemia e tivemos também números muito grandes de defasagem na aprendizagem. Por quê? Porque as crianças e adolescentes que ficaram em casa durante a pandemia não conseguiram, na sua totalidade, acompanhar os conteúdos, vencer os conteúdos e realmente aprender, porque a gente sabe que a sala de aula é fundamental para o aprendizado, né? A aula remota é uma alternativa emergencial durante a pandemia, foi muito importante, mas ela não substitui a sala de aula, não substitui o professor. Então, nós temos aí já uma situação difícil dentro das escolas devido à pandemia especificamente. Bom, temos uma situação mais difícil ainda, que também está relacionada com a pandemia, o que diz respeito à situação econômica das famílias, né? Dos alunos e também dos professores e funcionários de escola. As dificuldades econômicas das famílias estão gigantescas, porque a inflação não comeu o salário das pessoas, de quem tem salário, né? Então, no caso, professores e funcionários de escola sofreram ataques brutais do governador Eduardo Leite ao longo desses últimos anos, retirando direitos. E receberam 6% de reajuste salarial, quando a defasagem já era perto de 50%, porque estavam há oito anos sem reajuste. Teve funcionários de escola que não receberam nada. Nas famílias dos alunos, isso é ainda mais dramático, né? Porque o número de desemprego é algo terrível, né? A gente está vendo aí as famílias vivenciando a precarização, aliás, a reforma trabalhista que foi feita lá pelo governo Temer, ainda é aprofundada no governo Bolsonaro, trouxe uma precarização ainda maior do trabalho, né? Então, as pessoas estão ganhando mal e o salário não chega no final do mês. Bom, a gente vai voltar a esse assunto da situação financeira das famílias quando a gente falar mais especificamente da educação financeira, mas eu ainda quero compor esse quadro para vocês sobre a situação das escolas, a estrutura física das escolas. E a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul algo impressionante. Vocês sabem que das 2.410 escolas da rede estadual do Rio Grande do Sul, somente 26,2% fornecem água potável? Vocês podem imaginar uma coisa dessas? Só 26% das escolas têm água potável. E 328 dessas escolas escolas não têm banheiro nas suas dependências. Então, nós temos mais de 300 escolas no Rio Grande do Sul que não têm banheiro, tá? Temos também uma situação grave de falta de professores. Aliás, na disciplina de matemática é uma das mais problemáticas que faltam professores. Temos também, para completar esse quadro, uma mudança no currículo das escolas, que jogou os professores numa fogueira, né? Inventaram novas disciplinas que os professores não têm conhecimento aprofundado para lecionar. Retiraram várias disciplinas importantes, como, por exemplo, química, física, biologia, que diminuiu brutalmente a carga horária. Educação física foi praticamente eliminada do currículo. Então, há uma reforma curricular que também está trazendo dificuldades adicionais para os alunos e professores e funcionários de escola. Bom, esse é o quadro dramático da educação gaúcha. E, dentro desse quadro dramático da educação gaúcha, a gente está vendo a situação dramática da população, do ponto de vista econômico, né? Então, no dia da votação do projeto, eu até não pretendia falar, sabe, gente? Porque eu achava que era um projeto tão desimportante no sentido legislativo, e eu vou explicar para vocês por quê. Não é que eu acho que educação financeira é algo totalmente desimportante, não é isso. Mas o projeto era desimportante, sabem por quê? Porque ele não serve para nada. Porque ele é um projeto autorizativo. A autora queria fazer um projeto que obrigasse as escolas a ter educação financeira. Isso é totalmente inconstitucional, tá? Por quê? Porque quem decide o currículo das escolas não é a Assembleia Legislativa. Vocês já imaginaram se a Assembleia Legislativa pudesse estar decidindo o que os professores vão lecionar dentro da sala de aula? Seria um escândalo, né? Aliás, já houve muitas tentativas de fazer isso, de legislar sobre o que os professores ensinam em sala de aula. Todas fracassaram, porque não é a Assembleia que decide isso. Quem decide é a Secretaria de Educação, é o Conselho Estadual da Educação, e são as próprias escolas, né? Então, o projeto, ele começa a ser ridículo, porque ele era um projeto totalmente inconstitucional. Aí ele recebeu uma emenda na CCJ, que eu, inclusive, votei favorável à emenda, e quando eu fui para a tribuna foi para dizer que eu era favorável à emenda, que transformava o projeto em autorizativo, né? E as escolas não precisam de autorização da Assembleia Legislativa para fazer aulas de educação financeira, né? Então, aí reside o tamanho do ridículo desse projeto. A intenção inicial dele era totalmente inconstitucional, a Assembleia legislar sobre o que é currículo escolar. Não existe isso. É falta de informação total da pessoa que elaborou esse projeto. E depois, desconcertado na CCJ, ele vira um projeto inócuo. Por quê? Porque não precisa a Assembleia Legislativa autorizar a escola a colocar no seu currículo a educação financeira. Mas aí vocês viram o meu pronunciamento, que foi um pronunciamento que eu estava realmente perturbada, porque antes de eu falar, alguns parlamentares tinham falado, colocando essa questão da educação financeira como se ela fosse a grande mágica que as pessoas vão aprender para escapar do superendividamento. A autora, inclusive, repetiu duas vezes no pronunciamento dela na tribuna essa ideia de que nós precisamos combater o superendividamento, né? Então, eu fui para a tribuna realmente muito irritada, né? E me irrita cada vez que eu penso nesse assunto de novo, a transmissão da ideia de que as pessoas estão se endividando porque elas não têm educação financeira. Porque essa está longe de ser a realidade da população brasileira. As pessoas estão se endividando, como eu disse no meu pronunciamento, e vou repetir aqui para vocês, porque elas precisam comer, que elas precisam comer. E eu vi até um pretenso jornalista fazendo uma gozação, né? Porque eu disse que as pessoas têm que comprar um remédio e o que elas vão fazer? Elas vão se endividar para comprar o remédio ou elas vão morrer, né? E aí o engraçadinho faz, oh, como se ele estivesse morrendo. Sim, as pessoas morrem porque não têm dinheiro para comprar remédio. Quem não sabe disso, não sabe nada do que está acontecendo lá fora, né? Está só aqui encastelado num gabinete, atrás de um computador, que nem um robozinho, né? Repetindo as bobagens que escuta do inominável, né? Mas as pessoas estão realmente morrendo por falta de medicamento, porque elas não têm dinheiro para comprar. Eu mesma já emprestei dinheiro para várias pessoas para comprar medicamento ou para comprar gás, sabem? Sabe que uma das coisas que eu mais recebo pedindo dizer, Luciana, por favor, eu estou sem gás, me ajuda? Tu pode me emprestar dinheiro para comprar gás, né? Porque essas pessoas estão super endividadas, elas já não conseguem mais crédito no banco, então elas pedem para um amigo, para um conhecido, para uma pessoa que pode ajudá-las, porque o banco já não empresta mais, porque elas já sobrecarregaram o seu portfólio de dívidas, né? Então, não é investimento que elas fazem? É dívida para pagar remédio, para pagar gás, para pagar comida, né? E isso não é algo que a educação financeira vai resolver. Aliás, uma colega minha hoje, uma deputada, me disse uma coisa que eu achei muito sensata, ela me disse assim, Luciana, nós é que precisamos ter aulas com as famílias que têm seus filhos na rede pública de ensino, porque eles têm que nos ensinar como é que conseguem sobreviver com tão pouco dinheiro, como é que conseguem comprar gás, luz, comida, com salário mínimo, né? Então, nós que temos uma condição social melhor, deveríamos ter uma aula de educação financeira com as pessoas que conseguem sobreviver com a miséria que ganham, né? Mas eu não estou dizendo tudo isso para alegar que não é necessário ter educação financeira. Eu acho que uma palestra sobre educação financeira é algo interessante, e eu até conheço pessoas muito interessantes que falam sobre isso, como é o caso da Nath Finanças, né? A Nath é uma mulher que busca levar conhecimento para as pessoas que querem administrar melhor as suas vidas financeiras, né? Agora, transformar isso em parte de um currículo escolar, em escolas públicas que estão caindo aos pedaços, com professores que estão fazendo uma ginástica para conseguir trabalhar, porque estão com seus salários arrochadíssimos, e querer que esses professores busquem o conhecimento para transmitir aos seus alunos do ensino básico e do ensino médio, vejam só, é para criancinhas também que ela quer, que a autora do projeto quer que essa, que essa educação chegue, os professores têm que se formar para entender do assunto e transmitir esse conhecimento quando eles próprios estão numa situação dramática de administração das suas próprias vidas, porque não conseguem chegar até o final do mês com dinheiro para pagar suas contas, né? Então, é tudo isso que a gente precisa refletir na hora que a gente está debatendo o que que os professores vão levar para dentro da sala de aula com seus alunos. Vocês imaginem o constrangimento de um professor, de uma professora, né? Que primeiro, está super endividada, porque ela certamente não está conseguindo pagar suas contas. Ela está com dificuldades de administrar suas dívidas, porque quando se chega no nível de super endividamento, não se consegue mais crédito, então a pessoa, a professora, está numa dificuldade brutal. E aí ela vai lidar com alunos da rede pública, que são alunos que, embora haja alguma desigualdade social ali dentro, na grande maioria, são alunos de famílias humildes, de famílias pobres, de famílias que também enfrentam enormes dificuldades financeiras, né? Então, imaginar a aula de educação financeira neste contexto, dentro das escolas públicas estaduais, com as crianças que não tem professor de matemática, que não tem professor de português, que não tem professor de literatura, que estão com a merenda sendo servida de maneira precária, porque os recursos que as escolas recebem para merenda são pouquíssimos, né? Vir propor educação financeira neste contexto como parte do currículo da escola, não me parece algo racional, né? Então, eu quero retomar todo esse tema para quem está entrando agora na live, dizendo o seguinte, o projeto que foi aprovado na Assembleia é um projeto inócuo, tá? As escolas não precisam de autorização para fazer aulas de educação financeira. A ideia original da autora era totalmente inconstitucional, porque ela queria obrigar, né? Então, vocês imaginem a gente, legisladores, decidindo o que é currículo das escolas. Isso é uma visão totalmente autoritária, né? Depois falam que é educação sem partido, mas eles querem que os partidos políticos decidam o que é currículo dentro de uma escola. É isso que o projeto original propunha, que os partidos reunidos dentro da Assembleia Legislativa decidam o que é o currículo das escolas no Rio Grande do Sul, né? E não foi a primeira tentativa feita nesse aspecto. Vários outros deputados tentaram impor obrigações curriculares para as escolas e foram derrotados na CCJ, porque isso é totalmente inconstitucional. E a emenda que foi lá, então, colocada para tornar esse absurdo menos absurdo foi tornar a proposta autorizativa e totalmente inócua. E por isso eu digo ridícula, assim, ridícula, porque a professora de matemática que quiser dar uma aula de educação financeira, ela pode dar, ela não precisa de autorização da Assembleia. O problema é que está faltando professora de matemática, né? Está faltando professora de matemática nas escolas. E a professora de matemática que tem, ela está com um monte de matéria atrasada, porque durante a pandemia as crianças que ficaram no ensino remoto, muitas não conseguiram acompanhar, porque não tinham nenhum celular para conseguir acompanhar as aulas, né? E outras que conseguiram acompanhar precariamente, não conseguiram aprender tudo. Então, a professora de matemática, quando tem na escola, ela está asoberbada de conteúdos que são fundamentais para que a criança possa progredir no seu conhecimento de matemática e avançar para outras séries, né? E, por fim, essa realidade dramática, né? Econômica das crianças, das suas famílias e da comunidade escolar. Então, minha gente, educação financeira é, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade de conhecimento, né? Isso é inegável. Agora, vamos conversar sobre o contexto em que essa proposta está sendo feita e como ela está sendo apresentada, como se a educação financeira fosse reduzir ou evitar o superendividamento das famílias. E foi essa polêmica que eu fiz e faço novamente na tribuna da Assembleia. E todos os dias que for necessário, eu farei, porque as pessoas não estão superendividadas por falta de educação financeira. Elas estão superendividadas porque a inflação está altíssima. E, aliás, a responsabilidade é do governo Bolsonaro. É do governo Bolsonaro que está proporcionando uma das inflações mais altas dos últimos anos no Brasil. A gasolina está custando mais de sete reais, né? Os caminhoneiros estão pagando no diesel quase a mesma coisa que a gasolina, né? O arroz e o feijão e a carne estão a um preço absurdo. Os remédios com a pandemia dispararam de uma maneira brutal. Então, não é por falta de educação financeira que as pessoas estão superendividadas, né? Elas estão superendividadas porque elas ganham pouco, né? E porque está tudo muito caro e a culpa é do Bolsonaro. Então, é isso, gente. Um abraço para todo mundo e muito obrigada aí pelos haters que ajudaram a bombar as minhas redes nos últimos dias. Eu tive um alcance fantástico. Muita gente que não me conhecia ficou me conhecendo. Muito obrigada para todo mundo. Vamos lá.